Como que funciona essa história de francês informal e as gírias? Primeiro é você entender que não todo francês informal significa que tem as gírias envolvidas. A gente pode falar francês de uma forma informal sem usar gírias. Mas as gírias deixam a linguagem ainda mais informal. Então minha tela já está compartilhada aqui e eu vou ler um diálogo para vocês só fazendo um apanhado geral. Esse personagem que vocês estão vendo na imagem é o personagem principal, é o Asana Diop. E ele tem um filho. Então esse aqui é o filho dele e a mulher dele. A ex-mulher, na verdade. E aí o filho desaparece. É uma cena em que o filho desaparece. E aí nós temos um policial, que é este policial aqui, que está a paisana, que vai falar com eles e que vai perguntar. Ele não se apresenta como policial. Ele vai perguntar o que eles estão procurando, se eles estão procurando uma criança. Então é aqui que nós estamos, tá bom? E agora vamos entender essa história de francês informal e o uso das gírias. Então começa com justamente esse policial que eu estava falando para vocês, a paisana, falando para eles. Eu vou falar em francês, porque é importante que você comece a habituar com a sonoridade da língua francesa. E aí você vai fechar os olhos enquanto eu falo francês e vai tentar escrever uma palavra que seja, uma coisinha que você consegue entender ou que você imagina que você tenha entendido. Uma palavra, um som, alguma coisa que você tenta reconhecer. Esse exercício de reconhecimento, ele é fundamental para quando a gente quer falar um idioma. J'ai eu um métis s'embrouillado com um cara no parqueiro. Espera! Raul! Raul! Eles estão partidos por lá, em um BMW gris. E aí você perguntou, ele ressemblait a qual esse tipo? Ele era nois, 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 ele responde, Hassan, putain, c'est de ta faute, c'est o cara do trem, c'est quem esse cara, putain? Tu me menti. Então vamos lá, vamos recapitular, tá bom? Vamos lá. J'ai vu um métis s'embrouillado com um cara no parqueiro. Vou repetir a frase. J'ai vu, j'ai vu um métis s'embrouillé avec un mec dans le parquim. Attendez! Dessa frasezinha, primeira frase aqui do texto, apenas dessa frase, eu queria que você tentasse escrever aquilo que você entende. Lembrando, eu não tô interessada naquilo que você não entende, eu quero saber o que você sim tem a capacidade de entender. E eu tô fazendo aqui um mecanismo que você pode replicar sozinho e sozinha. Você pode começar a fazer isso e você vai ver que você vai evoluir. Porque não evolui quem não joga percepção pro assunto. Quem não para pra olhar o que tá acontecendo. Quando você começa a olhar com calma, você começa a ter percepção de que você é capaz de entender mais do que aquilo que você imaginava. No parque, MCG de Melos tá falando no parque, tem uma coisa parecida com o parque, mas não é exatamente parque, a gente já vai voltar aí. O que mais? O que é que vocês estão entendendo? J'ai vu un métis sombrouiller avec un mec sur le parking. Attendez. Vou repetir mais devagar. J'ai vu un métis sombrouiller avec un mec dans le parking. Attendez. Ah, a Camila falou. Eu vi um cara correndo no estacionamento parecido com isso. A palavra, eu coloquei em verde aqui no YouTube. Sombrouiller. Então, primeiro, primeiro a gente tem essa percepção aqui, J'ai vu un métis sombrouiller. Não é discutir sombrouiller, mas é se debater, sombrouiller, simbolar. A palavra correta seria a gente usar simbolar, tá bom? Então, j'ai vu. J'ai vu significa eu vi. E aí você pode aprender isso usando esse mesmo trechinho, essa mesma expressão. Por exemplo, J'ai vu. Aprendi J'ai vu. Não sabia J'ai vu, agora aprendi. Vou usar em outra situação. J'ai vu la tourne felle. J'ai vu mon père. Começa a criar outras frases com esse mesmo comecinho, essa mesma expressão que você está aprendendo. Isso vai fazer com que você memorize, não decorando, mas usando na prática, cativando o seu francês. A Helene está me perguntando, métis seria um mestiço? Sim, tá? J'ai vu un métis. J'ai vu un métis. Sombrouiller. Então, simbolar. Avec un mec. Mec. Essa é uma gíria. Sombrouiller não é exatamente uma gíria, mas é um verbo que aponta para um uso da língua mais informal. Agora, mec é uma gíria que significa um cara. Um cara. J'ai vu un métis sombrouiller avec un mec. Avec un mec. Se você está aqui, é que você sabe que o meu nome nas redes sociais é Avec Elisa, que significa com Elisa. Então, Avec Elisa significa com Elisa. Então, quando ele diz Avec un mec, significa com cara. E aí você pode começar a criar frases com os trechos de frases que você está aprendendo hoje. Eu posso ir mudando a ordem dos elementos de forma que eu vá criando outras frases. Eu aprendi os elementos e eu recomponho esses elementos para produzir frases novas que vão mostrar para mim que eu aprendi aquilo que aquilo significa. Eu transformo, assim, a informação em conhecimento. Porque enquanto você ficar mantendo informação separada de conhecimento, você não vai conseguir usar a língua francesa. Então, a gente vê que na forma de falar eles são dois desconhecidos. Mas como eles precisam se comunicar de uma forma rápida e ágil e como é uma situação mais tensa e é isso que exige essa rapidez na fala, eles acabam usando gírias para encurtar as palavras, inclusive. Então, ao invés de falar E o que vocês estão confundindo com parquinho é a palavra parquinho. Parquinho, parquinho. Realmente parece a mesma coisa. Mas quando você vê a palavra escrita, tcharam! Parquinho, que é essa palavrinha escrita aqui, deixa eu marcá-la aqui com uma cor, vem do inglês e significa um estacionamento, tá? Parquinho, estacionamento. Então, o som parece, mas na hora que eu bato o olho na palavra, tcharam! Eu consigo entender que se trata de uma coisa diferente. Então, vamos lá. O Asan quer encontrar o filho e faz o que sai correndo e gritando Raul! Na aula de ontem, a gente trabalhou os nomes dos personagens. Raul! Raul! E aí o cara continua e eles são partidos para lá em um BMW gris. Então, eles foram por lá. Eles foram em um BMW gris em um carro BMW, 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 BMW. E agora o que eu quero mais é a continuação. Então, nem vou parar nessa primeira frase. O Asan pergunta Il ressemble a quoi? Il ressemble a quoi ce type? Il ressemble a quoi ce type? Ce type? Então, vamos lá. Tem algumas cores anotadas aqui. O que significam essas cores? Por que é que eu estou fazendo isso? Vou mostrar para você. Primeira coisa é que essas letras que estão em vermelho, quando são a última letra de uma palavra e eu anoto em vermelho, isso significa que aquela letra não é pronunciada em francês. Por exemplo, ce type, que também é uma forma de eu dizer este cara, aquele cara, esse cara. Eu não vou falar esse E, assim como o E do type também, né? Eu poderia ter anotado esse E aqui também. Então, ce type, esse cara. Esse cara. Il ressemble a quoi ce type? Il ressemble a quoi ce type? Ressemble é parecia. Ele tinha cara de quê? Como ele era? Em português, a gente diria assim. Como ele era? Como é que era esse cara? Como era esse cara? Ok? Então, o cara chega, fala que viu o menino, os pais saem desesperados atrás dele, aí ele fala que alguém pegou ele e se embolou, entraram em um carro e foram embora no carro. E o cara pergunta, o Asan, o personagem principal aqui que nós temos, pergunta como era esse cara? Il ressemble? Ele parecia a quoi? Como quê? mas eu não faço a tradução literal. Enquanto você fizer a tradução literal, o que acontece? Você para de aprender. Você vicia em um mecanismo que não vai fazer você evoluir no francês. Il ressemble a quoi ce type? Aí ele responde, il était noir. Il avait un ampère beige, mais rassé, mais. Então, ele descreve como era o cara. Ele fala, il était noir. ele era negro. Olha só, uma coisa importante cultural aqui para a gente ver. Em francês, quando eu quero dizer que alguém é negro, eu falo noir. Eu não falo negre, tá? Então, no caso, na França, quando você vai falar da cor da pele de uma pessoa, você vai dizer, se a pessoa é branca, você vai falar blanc, blanche. Mas se a pessoa é negra, você vai falar noir. Não vai falar negre. É muito, muito pejorativo você falar negre em francês. Porque isso também tem uma questão histórica, né, por trás, que é, os europeus tratavam os negros que eles pegavam lá na África e escravizavam de negro. E perguntavam até, você tem um negro? Você tem um negro na sua casa? Então, isso virou uma conotação muito pejorativa, que com o tempo foi se desconstruindo e aí determinou-se por um tempo que o certo é dizer noir. Talvez, daqui a 10, 20, 50 anos, isso mude. Eu não sei. Pode ser que mude, pode ser que não mude. Mas o fato é que você, quando aprende um idioma que não é o seu, você vai se aproximar daqui, que socialmente as pessoas dizem e usam. Então, são questões que você precisa começar a se aproximar quando você fala um idioma estrangeiro para entender por que é que as pessoas falam de determinada forma e tomam a decisão de como você quer falar também. Enfim, me empolguei aqui com esse assunto que não era diretamente ligado à nossa aula, mas que faz parte, porque eu só consigo falar um idioma estrangeiro quando eu me abro a essa cultura e eu me permito pensar e ver o mundo de uma forma diferente. E aí que eu me abro quem é com o jogo e que eu me empolguei aqui em um dia Não é verdade, que eu não 及ibas. não sei porque eu